Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um unboxing de um deck que eu estava muito ansiosa para que chegasse e demorou uma eternidade para chegar. Esse aqui, Earth Woman Tarot, ou seja, o tarot da mulher, da terra, alguma coisa assim, não sei muito bem a tradução. É um deck muito lindo, tem uma outra tesoura aqui, da Luz Carabeu, é desse ano, então o lançamento é bem recente e tem como tema a conexão do sagrado feminino com a terra, mais ou menos isso. Olha que coisa linda a caixinha, livreto em inglês, italiano, espanhol e português. A tampa parece que está meio solta, olha. E aquela caixinha bacaninha da Luz Carabeu, né, que eu acho que protege bem o deck. E vamos lá para o livrinho, vamos lá. Então, a autora, Thorn Ellis, não sei se é assim que se pronuncia. Janeiro de 2024, aqui, as línguas, a introdução. Bem-vindo ao mundo da mulher da terra, né? Acho que é mais ou menos assim. Esse tarot traz, juntos, o incrível poder da mulher combinado com o reino místico do divino feminino, com a sabedoria terrena da mãe natureza. Uma imagem, uma estética celestial irá ajudar você a sentir-se em contato com o universo. Lembrando que você é parte de algo maior. E conectando você à divina orientação. Essas imagens, né, do mundo natural irão mostrar aqui, irão mostrar a você que respostas podem ser encontradas à sua volta, na natureza. Acima de tudo, a magia emanada desse deck é uma maravilhosa celebração de um belo mundo onde nós vivemos. No planeta chamado Kazan. Que lindo! E aqui ela vai explicar como o deck nasceu, como usar esse deck. Tiragem de uma carta, tiragem de duas cartas. Olha que interessante. A abundância, a sombra e a borboleta. Tiragem de cinco cartas. Aqui já vai para as explicações. Olha, dos arcanos maiores, o louco. Algumas palavras-chave. E aqui explicando o desenho que está na carta. Vamos ver os arcanos menores. Também, do mesmo jeito. Explicações, assim, eu não diria muito grandes, mas interessantes. Interessantes, né? Não é só aquela frasezinha pequenininha. E aqui já vai para italiano. Legal. Vamos às cartinhas. Que são lindas, gente. A arte desse deck é uma coisa tão linda, tão linda. Eu estava tão apaixonada. Ele estava caro e ele agora está barato. Então, eu recomendo vocês olharem. Eu não sei quanto, mas eu vi outro dia. E eu achei que o preço dele estava mais em conta. Aqui, aquela cartinha de apresentação da Luz Carabeu. A gente já vê o verso aqui em tons terrosos, né? Para quem joga cartas invertidas... Ele pode ser usado, sim. Pelo que eu estou vendo aqui, é possível, tá? A textura é uma textura bem fosca e até um pouco áspera, sabe? Dá até para escutar o barulhinho, né? Não reparem, gente. Está tendo obra aqui e é assim. Obras infinitas. Cada de um apartamento resolve fazer uma reforma. Aqui é a apresentação do deck e o verso. E aí, vamos lá. Olha que coisa linda. Tem uma característica nesse deck que eu achei muito interessante. Nenhuma das mulheres que aparecem tem rosto. Nenhuma. Então, é como se qualquer uma de nós, mulheres e qualquer homem também, pudesse encarnar, se sentir dentro desses arcanos, dessa experiência. Então, aqui o louco. Aqui ela está virada para a consciência. E mesmo assim, ela se arrisca. Olha, o mago. Eu não costumo gostar de decks que só tem personagens femininas. Porque eu acredito que a polaridade é fundamental no estudo dos arcanos. O entendimento da energia dos arcanos. Nós vivemos num mundo de polaridades. Nós vivemos num mundo em que ação e reação existem. Em que claro e escuro existem. Em que determinados momentos nos pede ação e outros pede receptividade e nação. Então, tudo isso se reflete no tarô. Para uma orientação, por exemplo, uma imperatriz. É uma energia receptiva. É uma energia de gestação. De você armazenar. De você processar. O imperador é uma energia de ação. De ir em busca. De ir à luta. De concretizar. De realizar. De produzir. Então, é importante que haja essa representação. Para quem já conhece o tarô. Já conhece o simbolismo. Beleza. Quem busca uma leitura a partir. Uma leitura mais pictográfica. A partir das imagens. Aí a coisa já complica um pouco. Então, ou se confunde. Em que momento eu vou ler a imagem. Em que momento eu vou ler o simbolismo. Entende? Para quem está aprendendo. Isso pode ser complicado. Tá? A imperatriz. Linda. Maravilhosa. O imperador aqui. Parece um ancião. Né? O hierofante. Aqui vem como uma sacerdotisa. Né? Mas ela tem aqui a, digamos assim, o alcance dos três reinos. Então, é uma conexão, né? Um somatório de vários significados. Olha essa carta dos enamorados. Que coisa linda. O carro. Uma moça, novamente. Pela silhueta do corpo, né? A força. Linda essa carta da força. Então, é um deck inclusivo, né? Ele traz essa diversidade dos corpos, das raças. O eremita. Então, que linda essa carta. Olha essa carta, gente. Que coisa linda. Eu comprei uma toalha parecida com isso aqui. A roda da fortuna, mas ainda não chegou. A justiça. Que coisa. Ai, que roupa linda. Olha que linda. As cores. O pendurado. E é isso. Não acredito que seja um deck muito recomendado para iniciantes. Né? Porque pode... Para estudo, sim. Para tiragens, eu acho que pode confundir um pouco. A temperança linda, maravilhosa. O diabo. Só figuras femininas. A torre. A estrela. Que coisa linda. Agora eu vi a assinatura. Eu não sei se nas outras cartas tem o nome dela. É. Engraçado. Aqui, nas outras cartas, eu vou prestar atenção. Mas eu não vi, não. Olha, aqui também não estou vendo. Olha que coisa maravilhosa essa carta da lua. Os pilares aqui são fases da própria vida. O sol. Não é lindo, gente? É lindo. É lindo. Julgamento. Olha que interessante essa carta do julgamento. É uma moça tomando banho, despida, né? Despida de todos os condicionamentos. E o mundo é a própria gaia. Que lindo. O as de copas. E esse céu roxo, lilás, adora essa cor. O dois. Três de copas. O quatro. Veja que aqui ela não está naquela postura de tristeza ou enfado com a rotina dos sentimentos. Com os sentimentos que estão muito limitados a uma tradição. Não. Aqui ela está meditando. Ela está aberta. Ela está consciente e ao mesmo tempo aberta ao que chega. Cinco de copas. Uma tempestade se aproximando. O seis. Olha que coisa linda, gente. Nossa, que energia delícia. É, com certeza, uma energia muito feminina. Muito delicada. Muito... Eu acho que para tiragens muito específicas, sabe? Sabe o que eu sinto com esse deck? Que ele pode estabelecer uma conexão profunda com algum determinado tipo de cliente. Só mulheres? Não. Mas com certeza a maioria. A gente tem que combinar, né, gente? A gente tem que ser realista e verdadeiro, né? 90, sei lá, 95% das pessoas que procuram terapia ou que procuram jogos de tarot, a maioria são mulheres, né? Então, essa é uma realidade. Olha que rei lindo. E esse deck se aplica muito, claro, a homens também. Homens também. Mas não todo tipo de homem. Um homem que tem uma outra postura diante da vida, uma outra conexão com o sagrado feminino e com o sagrado masculino. E com mulheres que também permeiam, sabe? Caminham por esse universo. Uma, por exemplo, uma auto-executiva, eu não usaria jamais um deck como esse. Porque ele traz na própria imagem muitas mensagens, nas cores, né? Ele fala por si, assim como quando a gente se veste, né? De uma determinada forma, o deck, ele tá vestido, né? Ele tem uma aparência que fala antes dele falar. Então, isso é importante de se levar em conta quando a gente vai fazer uma tiragem. Olha que coisa linda! Esse 10 de ouros. Essa anciã. Que coisa linda, Sarah. Esse deck, gente. Nossa, adorei. É assim... Só vendo, só pegando na mão, entrando em conexão, que você vai sentir a energia desse deck maravilhoso. O rei de ouros. Adorei a presença de pessoas mais velhas, denotando a sabedoria, né? O as de paus. Olha que arte linda. E a moldurinha aqui, ó, parece feita de giz de cera, ou de giz pastel. Acho que até parece giz pastel. Pastel, 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 a base de óleo. Dois de paus. Linda. Olha que coisa linda. O três de paus. É um deck muito positivo, muito leve, muito envolvente para trabalhos em grupo, para trabalhos de conexão, para leituras de consciência, né? De expansão de consciência. Nossa, ele é perfeito. Quando a gente trabalha a conexão com a terra. Olha o oito de paus. Não tem nada de agressivo nesse deck. Nada. Nada, nada, nada. Olha o nove de paus, que às vezes traz aquela percepção mais de angústia. Ela aqui defende do mesmo jeito as vontades, as ideias, os projetos dela, né? Mas numa postura delicada. Adoro isso. Adoro isso. Assim como a ideia de que a mulher é fraca está errada, está errada também a ideia de que para ser forte precisa ser grosseiro, arrogante, sabe? Passar por cima de todo mundo. A carta da força está aí para mostrar isso, né? Então, a delicadeza da mulher, claro, e de alguns homens também, mas falando aqui de polaridade de I, Ia, né? Essa postura delicada, ela contém muita força. Só que é uma força diferente, sutil, que eu adoro. Rainha de paus, linda. E o rei de paus, lindo também. E aí a gente vai para o naipe de espadas. Vamos lá, vamos ver aqui como é que é retratada essa sutil, e nem sempre sutil, às vezes bem explícita, violência do naipe de espadas. O dois. Olha que linda a representação dessas águas transparentes. O três de espadas, olha uma chuva. Aqui dá uma agoniazinha essa carta, né? O quatro. O céu aqui é diferente, né? Aqui as fases da lua. O cinco. O seis de espadas, que linda, que linda. Ela mesmo conduzindo as próprias conclusões, as próprias observações, ela não precisou de ajuda, né? De um barqueiro, barra, terapeuta, conselheiro. Ela mesma tirou suas conclusões e resolveu mudar de ideia. Sete de espadas. Oito. O nove. A gente vê que se baseia muito em Wade. Ah, que decepção. Eu não queria ver de novo essa carta representada dessa forma. Mas tudo bem. Pagem. Cavaleiro. A rainha linda. Que carta linda. E o rei. E o rei. Lindo. Ai, gente. Amei. A textura dele é áspera, sabe? Mas, em baralha super, super, super bem. Vamos tirar essa carta aqui. Dois de paus. Às vezes, a nossa vontade, eu considero o dois de paus uma carta, a carta do adolescente. Ou do jovem adulto, ou do adulto, ou do idoso, imaturos. Por quê? O dois de paus representa um atrito, um jogo de forças. Eu quero ir, eu quero isso para mim, mas agora eu não consigo. Então, vista de uma maneira positiva, essa carta pode falar, olha, observe e planeje-se muito bem. Porque uma vontade sozinha não resulta em muita coisa. Mas uma vontade acompanhada de planejamento, de estratégia, de um passo a passo muito bem pavimentado. De uma emoção equilibrada que te permite essa resistência, essa resiliência. Aí você vai longe, aí você cumpre todo o naipe. Então, essa carta nos chama para isso. Nós estamos batendo o pé como crianças mimadas dentro daquilo que a gente quer. Ou estamos tendo atitudes maduras em relação às nossas vontades, ao nosso desejo, aos nossos sonhos. Aquilo que a gente planeja, já temos muito nas mãos. Mas, algo ainda é impeditivo. Precisamos ter consciência do que ainda é barreira, do que ainda é obstáculo, do que ainda nos segura. Porque, entendendo esse obstáculo e removendo, trabalhando nesse obstáculo, aí sim nós seguimos em frente para o 3 de pausa. Tá bom? É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. O pessoal do clube de membros vai assistir primeiro e depois eu lanço o unboxing para todos. Um prazer. Se você ainda não é membro, fica aqui o convite, tá? O nível mais alto é R$ 7,99. É a Escola de Tarô. E você, assinando a Escola de Tarô, você tem acesso a todos os outros níveis. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.